Quase ainda, anteontem, tudo era tome e tente, pegue o bico, pingo no ziz e dou o fé Hoje não mais, cada um por si, quem quiser que mande outra Se Deus fez, a gente desacerta, tenho dito Olá gente e amiga, estamos de volta com mais uma edição do blog Itatari Itatá As dicas de mais de 6 milhões de acessos ao blog As dicas de artes e livros que servem toda semana Nesta semana, croniqueta uma prosa de não sei quantos versos Em que eu dialogo com Cláudia Logueira Penso, Ingeborg Bershman, Nancy Kress, Ellen Molde e Ellen Vigie Danicat A música de Vondelorio, a poesia de Patrícia Carina Vergara Sanches A literatura de Kátia Petrovskaia e a filosofia de Valéria Campos Salvatel Nas dicas da semana, a Valovara, a palindrômica obra de Osman Bins Beijo e graças para todos e vamos sempre juntos!